Olá, voltamos com outras notícias do Poder Executivo Federal. O blog do Planalto publicou nesta quinta-feira o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante encontro com os deputados que votaram contra o parecer da comissão de impeachment na Câmara. Vamos falar com a repórter Carolina Becker. Boa tarde, Carolina. Olá, novamente, Luciano. No blog, a presidenta Dilma Rousseff invocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia. Segundo o blog, a presidenta invocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia e ainda reafirmou que lutará até o último instante. Abre aspas. Nós vamos, e eu em especial, lutar até o último minuto do último tempo. Fecha aspas. A presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no parlamento e na justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta vai continuar no dia seguinte da vitória contra o impedimento. E o advogado-geral da União quer que o Supremo Tribunal Federal anule o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff porque o processo legal e o amplo direito de defesa não foram respeitados. Em entrevista coletiva agora há pouco, o ministro da AGU, José Eduardo Cardoso, explicou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou a denúncia com base em dois motivos. No entanto, o relatório do deputado Jovair Arantes tratou de outras questões sem dar oportunidade de defesa à presidenta Dilma Rousseff. Estamos, em primeiro lugar, dizendo que a denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha foi uma denúncia fundada apenas em dois pontos, claro, que são, respectivamente, a abertura de seis decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que vulgarmente é chamada de pedaladas do ano 2015. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, na medida em que houve uma discussão de tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias, fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia. E a presidenta Dilma se reuniu hoje com aliados durante um café da manhã no Palácio da Alvorada. Acompanhada do ex-presidente Lula, ela se encontrou com os ministros Jax Wagner, da Casa Civil, e Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo. Marcelo Castro, Celso Pancera e Mauro Lopes, ministros do PMDB, que se licenciaram hoje para reassumir seus mandatos na Câmara e votarem contra o impeachment, que terá sessão no próximo domingo, também participaram, além de deputados como Jandira Feghali, Silvio Costa, Pepe Vargas e o líder do governo, José Guimarães. O líder do PT na Câmara, deputado Afonso Flores, disse ao sair do encontro com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, que o governo trabalha com a falsa campanha realizada pela oposição, de que já tem os votos necessários para aprovar o impedimento da presidenta. Nós temos trabalhado com muita parcimônia, em contraposição a essa campanha de já ganhou 100 votos, que é a da oposição. Ontem nós projetamos algo em torno de mais de 200 votos, chegando possivelmente a 220. Há muitos indecisos que só se decidirão no plenário e é de direito deles. E cada vez mais as pesquisas de opinião mostram que mais da metade da população já é contra impeachment, que não tem crime de responsabilidade, que é um movimento democrático, pela legalidade democrática, com opositores do governo, partidos de oposição, movimentos sociais, artistas, intelectuais. E isso está influenciando o voto. Por isso, essa campanha que é falsa da oposição, que já ganhou, e esse movimento patético de anunciar o Ministério de Temer, e Temer tentando se salvar de investigação, como se o impeachment desse estabilidade, quando é justamente o contrário. Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, falou que a expectativa da presidenta Dilma Rousseff é positiva quanto à votação do pedido de abertura do processo de impedimento pelo plenário da Câmara. Nós estamos seguros de que nós derrotaremos o golpe nesse domingo. E essa é a convicção da presidenta, é a nossa, e principalmente nós que estamos acompanhando toda hora. Estamos seguros. O que está em jogo, como disse a presidenta, é o país, é a democracia. O que está em jogo não é partido A ou partido B. O que está em jogo é um processo democrático que o país se levanta. Qualquer democrata do país que tem cumprido com os pressupostos democráticos se levanta contra essa tentativa de golpe que não tem fato, não tem causa, não tem fato jurídico nenhum. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Castro, também foi exonerado pela presidenta Dilma para votar contra o processo de impedimento, mesmo contra a orientação do seu partido, o PMDB. Segundo ele, o PMDB sempre conviveu com contrários e respeitou as divergências. O PMDB é um partido que, desde a sua origem, sempre teve o respeito às suas divergências internas, que ele foi constituído desde o início como uma frente partidária e nós sempre respeitamos as divergências. Quantos dos deputados que hoje estão defendendo o impeachment não votaram no Michel Temer desobedecendo a convenção nacional que apoiou a presidenta Dilma e a chapa Dilma Temer? É isso e nós sempre convivemos, desde a origem do PMDB, com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido. Em entrevista ao programa Palavras Cruzadas Brasil, da TV Brasil, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, lembrou que o sistema político tem que ser valorizado para evitar o autoritarismo. Ele ainda afirmou que são muitos os deputados próximos ao governo que vão votar contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, contrariando orientação das bancadas. Muitos parlamentares, no dia de hoje, inclusive dialogaram com o governo dizendo que não vão acompanhar o posicionamento das bancadas. são parlamentares mais abertos aos argumentos, parlamentares que conhecem o governo mais de perto, tiveram uma relação mais próxima do governo, sabem que não tem nenhum argumento contra a presidenta Dilma, não tem nada que a desabone, não tem nada que caracterize crime de responsabilidade contra ela, portanto nós vamos continuar dialogando com os parlamentares, com os grupos de parlamentares, com lideranças da Câmara e nós vamos, essa é a avaliação do governo, nós vamos vencer no domingo o pedido de impeachment para o bem da democracia brasileira. Se nós não valorizarmos o sistema político brasileiro, nós certamente estaremos caminhando para o autoritarismo, para o pensamento autoritário, para a saída autoritária, para a saída, Tereza, do salvador da pátria, que é uma saída autoritária. Então nós temos que recuperar o espaço político como espaço da construção do consenso, das mediações, da superação das contradições. Portanto, se nós tivermos de fazer com que o Brasil cresça, num ambiente democrático de fortalecimento institucional, esse crescimento vai se dar no espaço político. Integrantes dos Ministérios Públicos de vários estados divulgaram abaixo-assinado em que se posicionam contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Paola de Horte tem os detalhes. Membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais de todo o país que participam do abaixo-assinado defendem a ordem jurídica e o regime democrático e pedem respeito absoluto e incondicional aos valores próprios do Estado Democrático de Direito. No documento destinado aos integrantes do Congresso Nacional, os procuradores pedem para que os deputados votem contra o processo de impedimento da presidenta da República. Os promotores também afirmam que um julgamento como este, com critério jurídico-político, exige a caracterização de crime de responsabilidade e que, sem isso, o impedimento da presidenta é um ato de flagrante ilegalidade por significar conclusão desmotivada, assim arbitrária, assentada em ilações opinativas que carecem de demonstrações claras. Para os promotores, as chamadas pedaladas fiscais e outras acusações que constam no processo não caracterizam crime de responsabilidade da presidenta. Assim, se mostra contra o regime democrático e contra a ordem jurídica a validação preliminar do procedimento de impedimento da presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Os promotores encerram o texto dizendo que os parlamentares não devem autorizar o processo de impedimento. De Brasília, Paola de Horte. E a Força Nacional estará no fim de semana em Brasília. A determinação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, visa reforçar a segurança na capital federal durante a votação no Congresso Nacional no próximo domingo. Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal, ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios, ali nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição, em caso de emergência, para intervir, para garantir a lei e a ordem. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresentou esta manhã as regras do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2016. As inscrições serão abertas dia 9 de maio e encerradas dia 20 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 68,00, que pode ser paga em agências bancárias, lotéricas e nos Correios. O candidato que teve isenção em 2015 e faltou à prova, não poderá pedir isenção novamente em 2016. Os exames serão feitos nos dias 5 e 6 de novembro. O cartão de inscrição do candidato continua sendo apenas digital, já que o Ministério da Educação economizou ano passado R$ 18 milhões, não enviando os demonstrativos de papel pelos Correios. Serão mantidos porta-objetos na entrada das salas de prova, detectores de metal em intervalo de 30 minutos entre o fechamento dos portões e o início das provas. A novidade é que antes de começar a prova será coletada e a digital do candidato. Outra novidade é o aplicativo para smartphone com todas as informações sobre o Enem. A previsão é de que 8 milhões de pessoas se inscrevam no Enem este ano. Serão impressas 17 milhões de provas que vão ser aplicadas em 1.716 municípios. O ministro da Educação lembrou ainda do programa A Hora do Enem, que tem uma prova simulada prevista já para o próximo dia 30 de abril. O endereço é www.horadoenem.mec.gov.br. A Hora do Enem é uma forma de ele ter um professor particular e um cursinho dentro de casa gratuito e com as melhores informações que ele podia ter para fazer uma boa prova do Enem. Então nós estamos divulgando o edital e pedindo a vocês que ajudem a divulgar a Hora do Enem para que esses estudantes possam se preparar bem para o Enem 2016. Só vou retomar o que é a Hora do Enem. Então, nós estamos fazendo um simulado do Enem, que vai ser no dia 30, uma plataforma de estudo personalizada, videoaulas com aulas e exercícios disponíveis e esse portal já está no ar. Estas foram as notícias do governo federal. Voltamos daqui a pouco, às 5 da tarde, com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto